Leva-me contigo Leva-me contigo Não importa aonde Eu escondo-me de tudo o que eu fui A favor do tempo, contra tudo, contra o vento Como se eu quisesse saber onde vou Leva-me para longe Para longe do que eu sou E ao passar por entre os escombros Ou pela porta grande em ombros Já perto do fim Ditamos nós a lei Eu hei de ser enfim O que nunca serei O que nunca fui Leva-me contigo Leva-me de mim Leva-me contigo Pode ser agora A hora exata ou acaso dirá Além do sol poente Ou a quem é indiferente Desde que eu fique a salvo de mim Leva-me para longe Para longe do que eu sou E ao passar por entre os escombros Ou pela porta grande em ombros Já perto do fim Ditamos nós a lei Eu hei de ser enfim O que nunca serei O que nunca fui Leva-me contigo Leva-me contigo Leva-me de mim Leva-me contigo Ai Leva-me de mim Para onde? Leva-me contigo Ai 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 Leva-me de mim Ai Leva-me contigo Leva-me de mim Leva-me contigo Leva-me de mim Leva-me contigo Leva-me de mim Leva-me contigo Ai 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 Obrigado.